Fala galera, beleza? Quem falar com vocês é quem? Perninha, pai, o Bernadinho Vitor, tranquilidade, galera? Espero que sim, vamos liberar aqui o Rocket, Rocket Raccoon, pro Groot? É, galera, é só fazer aqui, ó, o gesto do Groot do Monumento à Amizade, tá vendo aí no mapa? Exatamente lá, hein? Tranquilinho, tranquilinho de fazer, mas eu vou mostrar pra vocês aqui em vídeo. Antes de ir pro vídeo, vocês sabem, aquele recado legal que eu sempre peço pra vocês, que é o quê? Aperta o sininho, galera, aperta o sininho, que é bom até pra vocês, é que aí vocês vão saber quando estiver saindo vídeo novo, com as novidades, com os desafios, e pronto, vem em live, pra você poder jogar lá comigo, beleza? E não deixa de usar meu código criador Perninha, bora pro vídeo! Então, pessoal, é aqui, ó, você tem que cair exatamente, tá vendo? Perto do castelo do coral, aqui, litoral limpo, tem aquele castelinho aqui, ó, no canto. Aqui, ó, três, aqui, três, quatro, beleza? Aí você tem que cair ali embaixo, ó, perto dessas árvores aqui, ó, tá vendo o castelo ali? Ali o coral, tá vendo ali, ó, onde tinha o coral ali, ó, beleza? Aqui, ó, aqui embaixo, onde eu marquei, ó. Vamos lá, vamos cair lá. Tá vendo essas duas estátuas aqui? Elas estão celebrando a amizade, então a gente tem que chegar aqui, ó. Aproveita que já pega um pauzinho. Show! E aqui é só fazer o emote do Groot. E pronto! É isso, Raccoon! Liberado! Show, 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 show de bola, galera! É isso aí! Bom, galera, é isso aí! Foi facinho, facinho, molezinha! Não deixa de curtir e compartilhar. Se você tá curtindo as paradas, não deixa de, ó, apertar aí, ó, o sininho pra ver os próximos vídeos e... Participar das lives! E tô indo nessa, galera! Aqui nós temos que tentar salvar o Bernardo lá. Fui! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!